Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos fazer a classificação de sentimentos nos textos em inglês, primeiramente. Para isso, nós vamos fazer um novo download, nltk.download, e nós temos o vader lexicon. Vamos utilizar a biblioteca nltk para fazer esse experimento. Veja que é retornado um true, quer dizer que o download foi feito corretamente. Vamos fazer uma importação, from nltk, temos esse pacote sentiment.vader.import sentimentintensityanalyzer. Executamos, veja que não foi retornado nenhum erro, isso indica que a instalação foi feita corretamente. Vamos criar o nosso classificador, um objeto do tipo sentimentintensityanalyzer, e vamos fazer o primeiro teste. Classificador, e temos uma função chamada polarityscores, e vamos passar um texto. I love this food, eu amo esta comida. Executamos, nós temos o sentimento negativo, 0%, sentimento neutro, 32%, e o sentimento positivo, 67%, o que está correto nesse exemplo. E nós temos esse compound, que nós não vamos utilizar, que ele significa, de certa forma, uma combinação dessas métricas para indicar a confiabilidade. Vamos agora fazer o teste com um texto bem parecido, agora com um texto negativo. I hate this food, eu odeio essa comida, perceba que ele fez corretamente, negativo 64%, neutro 35%, positivo 0%. Agora vamos fazer mais um teste. I have this food, eu tenho essa comida, e se nós analisarmos, ele retornou 100% como um texto neutro. Se nós observarmos, ele está fazendo corretamente, pois claramente nós temos um texto positivo, um texto negativo, e aqui um texto neutro. E o que nós vamos fazer na sequência é percorrer todos os textos da base de dados, passar cada um deles, e buscar esses valores, do negativo, do neutro e do positivo. Só para nós fazermos um teste, vamos criar a variável resultado, se nós observarmos o conteúdo dessa variável, nós temos esses itens, de acordo com o que nós vimos anteriormente, e para nós buscarmos cada um desses valores, é só fazermos o acesso a esse dicionário. Por exemplo, neo, que é o valor neutro, veja que ele retornou corretamente o valor igual a 1. Vamos agora acessar mensagens en, recebe mensagens en, e vamos resetar, pois nós criamos essa base de dados por meio da base original, os índices não começam em 0, e por fim, vamos fazer o for, porém antes vamos adicionar um novo atributo chamado sentimento, recebe none. Agora vamos fazer um for, for e in range de 0 até len, mensagens en, vamos obter o sentimento, chamamos o classificador, e a função polarity scores, passando mensagens en, o atributo content, na posição i. Agora nós precisamos fazer uma série de ifs, se o sentimento na posição pós, que é o positivo, for maior do que o sentimento na posição negativo, e o sentimento positivo for maior do que o sentimento neutro, quer dizer que é um sentimento positivo, se o seu positivo for maior do que os outros dois valores, nesse caso nós vamos adicionar no mensagem zn, no novo atributo sentimento, na posição i, vai receber o texto positivo. Agora nós precisamos fazer o mesmo processo, eu vou copiar todo esse código, vamos colar, colocamos um l-if, e vamos verificar o negativo. Se o negativo for maior do que o positivo, e o negativo for maior do que o neutro, quer dizer que o sentimento vai receber negativo. Vamos colar novamente, é o if, se o sentimento neutro for maior do que o negativo, aqui nós vamos colocar neutro, e caso contrário, se por exemplo der um empate entre os valores, nós vamos acessar o sentimento na posição i, e vamos indicar o texto sem classificação. Executamos, vamos agora visualizar a base de dados, mensagens en, n, e podemos observar, a maioria dos textos foram classificados como neutro, e somente um foi classificado como positivo. Essa mensagem está dizendo que espero que goste do curso, então claramente é um texto positivo. E aqui nós podemos observar alguns outros textos, que eles acabam sendo neutros, justamente pelo fato de que as mensagens do LinkedIn é só basicamente uma troca de informações, é diferente de mensagens do Twitter ou de outras redes sociais, que em geral as pessoas estão expressando as opiniões, e as opiniões podem ser positivas ou podem ser negativas. Nesse caso, como nós temos mais uma troca de informações, como por exemplo, uma pessoa enviando uma mensagem, em qual curso eu posso encontrar um conteúdo sobre redes neurais? Não existe uma polaridade nessa mensagem? E consequentemente a resposta será, você vai encontrar esse conteúdo no curso A, B e C. Também não existe nenhum sentimento, então é bem normal que as mensagens do LinkedIn, elas tenham um sentimento mais neutro do que um sentimento negativo. E na próxima aula, nós vamos trabalhar com a classificação de sentimentos em português. E para isso, nós vamos precisar criar um classificador personalizado, que nós vamos utilizar textos do Twitter, e vamos aplicar o resultado, o modelo que nós vamos criar com a base de dados do Twitter, na base de dados do LinkedIn, e verificar os resultados. Pois no momento da gravação dessa aula, não existia um classificador pronto para português, conforme esse que nós vimos em inglês. E na sequência dessas aulas, nós vamos trabalhar com o classificador já treinado, e caso você queira saber mais detalhes de como esse classificador é desenvolvido passo a passo, você pode agora seguir para as aulas do anexo desse curso, que é mostrado passo a passo, desde o carregamento da base de dados do Twitter, até a avaliação dos resultados, e a criação desse classificador de sentimentos. E caso você não tenha interesse em saber como o classificador é construído, você pode seguir normalmente para essas aulas, que nós vamos fazer um processo muito parecido com o que nós fizemos para a base de dados em inglês. Obrigado, e até a próxima aula!